Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que você está vendo este vídeo, estamos começando mais um Fatos Absurdos E eu estou aqui com a minha toquinha de estivador, tá ligado? Deu uma esfriada, deu uma bela esfriada aqui em São Paulo Eu agradeço porque eu gosto de frio, eu odeio o calor Eu sou do time frio, que você é de qual time que você é, coloca aqui embaixo E vamos falar hoje aí sobre a volta dos irmãos Gellinger Para a tristeza de alguns e a alegria de outros Eu particularmente sou um cara que só gosto de uma música deles, que é a Little by Little Eu acho essa música sensacional Bom, vamos falar deles aí Lembrando que este é um quadro em que a gente junta vários fatos curiosos, tretas e polêmicas E sintetizamos tudo num vídeo só, beleza? Antes de começar, eu vou fazer a indicação da semana para vocês aí Vocês lembram dessa introdução aqui? Pois é, quem fez a trilha dessa introdução foi o Ultra Spank Que é uma banda que acabou em 2001 Esse, inclusive, eu sempre falo para vocês Foi o primeiro contato que eu tive com o dito New Metal Isso em 98 Quando essa banda acabou, o Pat e o Tommy Eles se juntaram e montaram o Low Pro Dá uma sacada O Low Pro está em hiato Não lançaram nada desde 2013 Mas a discografia deles é bem interessante E eu recomendo vocês ouvirem Ouve mais Curtiram? Procurem seus respectivos apps de música E tem coisa aqui também no YouTube Ouçam e sejam felizes Comenta aqui se vocês já conheciam Se não conheceram e curtiram Também comenta aqui embaixo É isso aí, vamos começar Dos muitos hits que o Oasis emplacou nas paradas Stand By Me Provavelmente é uma das mais conhecidas A balada toda melancólica É a faixa da bolachinha Be Here Now Terceiro trampo de estúdio da banda Que saiu em 97 Essa moda tem um clima meio triste Mas o começo da letra não é exatamente Tão romântico e tocante Quanto a melodia em si A primeira frase fala Fiz uma refeição no domingo e vomitei Tenho muita coisa pra aprender Segundo contou o Noel Gellinger Essa música foi escrita enquanto ele sofria de intoxicação alimentar Quando se mudou pras bandas de Londres E você aí achando que era sobre Corações Partidos Além da intoxicação alimentar O mano do Noel, o Liam Quase morreu depois de comer um M&M's Ele teve um gravíssimo choque anafilático Ficou internado em os caralho Quase rodou por causa de um docinho Doideira demais Aliás, eles são declaradamente Fãs dos Beatles É, todo mundo tem um defeito E essa bolacha Beer Now É cheia de referências e influências da boyband lá Essa relação que as bandas tem com o M&M's É bem engraçada E criou vários causos Várias histórias em relação A esse doce que pra gente é tão inocente Tem contratos inclusive que foram assinados Em que você tinha que separar determinadas cores Só tinha que ter um grupo de cores ali E o Van Halen Tem muitas dessas histórias relacionadas ao chocolatinho Inclusive dá até pra fazer um fatos absurdos sobre essa banda Porque tem bastante curiosidade sobre eles Se vocês apoiam, sobe a hashtag Faz caralho E caso não fosse cumprido os acordos Os contratos de separar as cores dos chocolates Dava treta, viu mano? A dupla de irmãos é cheia de tretas e problemas Não tem como separar a palavra treta da história dos caras E a coisa vai desde a agressão mútua Até declarações desrespeitosas na imprensa entre eles E para outras pessoas também Como foi o caso do Neymar Em 2021, o Liam usou as redes sociais para sentar o Rélio na performance do Neymar Em um jogo entre Paris Saint-Germain e o Manchester City Tímido coração do meninote Gellinger Pois bem, o Liam pediu a expulsão do jogador Alegando que o Neymar era um caicai de merda Ele não mentiu, claro Daí os bundeleiros foram lá defender o playboy caidor E zoaram o Liam perguntando Quantos campeonatos ele já ganhou? Bom, típico argumento de gente medíocre Teve também outra treta do Liam Que o fez ser banido de uma companhia aérea E desde 1998 ele é proibido de viajar pela Catai Pacific Que é uma empresa aérea lá de Hong Kong Naquele ano, o voo da banda de Hong Kong para perto de Austrália Foi um espetáculo turbulento e cheio de tretas O cara causou o tempo todo Reclamava dos serviços da empresa E também jogou vários objetos contra passageiros Incluindo funcionários Ele deveria estar loucaço das dorgas Isso sim Ele também saiu na mão no fim do ano de 2002 Liam Gellinger quebrou os dois dentes da frente Depois de uma suposta treta de bar Num hotel em Munique, lá na terra do Chucrute O jornal The Guardian fez uma matéria E disse que a discussão envolveu grande parte da mobília do bar Sendo reduzida a madeira de fósforo Pra vocês terem uma ideia 80 policiais chegaram no local para tentar amenizar os ânimos O Liam foi preso e respondeu por várias acusações Entre elas, lesão corporal e invasão de propriedade Além disso, pagou uma multa de 50 mil euros E nem os fãs devotos da banda escapam das garras do Liam Ali em março de 98, ele discutiu com um jovem fã de 19 anos Do lado de fora de um hotel lá na Austrália Onde ele estava hospedado O Johnny estava ali, mano, tirando umas fotos A banda estava passando na rua Ele foi, tirou umas fotos Colou no Liam e falou Pô, mano, posso tirar uma foto com você e tal O cara ficou simplesmente ofendidinho, mano E deu uma cabeçada e um soco no nariz do moleque Ainda mandou ele pra PQP Doidão, bicho velho Nem preciso dizer que ele rodou e foi acusado de agressão por danos corporais Mas foi liberado depois de pagar 10 mil doletas australianas Já a denúncia de agressão foi arquivada nos tribunais britânicos Depois que o Liam pagou 60 mil ao Jones Para abafar o caso e o processo não continuava Além disso, como eu já disse Os manos Gellinger se odeiam E sempre deixaram isso claro Mesmo com o fim da banda Ambos já falavam que uma volta seria impossível Porém, no dia 25 de agosto, ou seja, ontem O jornal britânico The Sun Soltou uma nota que animou a fanbase da banda Segundo o tabloide, os manos acertaram secretamente um acordo Para uma série de shows no Reino Unido no próximo verão Irão fazer o anúncio do seu retorno ainda esta semana Eles também garantiram que eles serão a atração principal Do festival de Glastonbury de 2025 Um dia feliz para quem é fã da banda Pois é, fica então a pergunta Será que acabou os cobre? Porque eles sempre falaram que não queriam voltar Que não queriam saber um do outro Que os caras se odeiam até hoje Então acho que está faltando dinheiro no banco lá Viu meu amigo? E aí, o que vocês já acham? Comenta aqui embaixo Antes de sair desse vídeo Dá uma assistida nesse outro que eu fiz aqui Sobre o Oasis Nesse aqui eu falo mais das coisas biográficas Discográficas dos caras Me aprofundo um pouco mais na história da banda em si Dá uma conferida lá Se você ainda não assistiu Comenta lá embaixo o que vocês acharam É isso aí Até a próxima Forte abraço Falou!